Aqui com o Valdeir, o administrador do time 50. Ô Valdeir, tudo bem meu querido? Tá gostando da organização, tá tranquilo? É isso aí Valdeir, só que eu não sou um carinho especial por você, mas é que houve uma reclamação aqui, que eu tô acatando essa reclamação, quero saber se tem alguma fonte de, se tem alguma solução, se você tem alguma esperança pros atletas. Eu ouvi aqui do goleiro, dos goleiros, um goleiro lá, quem é aquele goleiro que tá agarrando lá? É o nome dele. É, o goleiro reclamou, que eles estão com essa chuva, o chute tá vindo muito violento, eles estão requerendo, você pode comprar dois pares de luva, que diz que até a verba, diz que a verba, aí tem que resolver, a verba tá sendo desviada pra outros materiais, mais urgente, bola, você pode lembrar de comprar uma luva pros goleiros que estão sem luva de goleiro. Tem luva de goleiro? Você pode, se diz que a luva já está aí, tem luva aí, você teria condições pra calar a boca do goleiro então, pra queimar ele, levar a luva, vai goleiro, tá aqui a luva, pra mostrar seriedade na tua administração, eu vou filmar o jogo e vou te aguardar trazer um par de luva pra aquele goleiro lá, você pode fazer isso? Nem que eu pare a partida, para a partida aí, vou reclamar, e tu não fala, e isso aí eu entrevisto ele, eu vou entrevistar, isso aí, eu vou aguardar ali, aí tu me chama e eu entrego pra ele. Então isso aí foi o nosso amigo Valdeir, que já quebrou essa, talvez, chegou atrasada, não sei, mas só que ele reclamou, não tinha a luva, mas ele vai providenciar a luva, tem luva lá, nove, curio lá, então isso aí, aí, né, tem uns bate-papos do Geraldão, do Zagueiraço e do Geraldão, tá aqui o Tião, Tião e Cão Sábio, Cão de Guarda, e aí Tião, você marcou ali, cobriu a zaga, meio de campo, era só toque de primeira com o Carlinho, e rebentou a boca do balão. Fala aí, como é que é, de onde vem essa disposição, Tião? Não pode fazer entrevista, pô, tem uma marca aí, que eu peguei, não pode, é humildade, então, então tá certo, o Tião, eu já fui comentado aqui no futebol, rolou um esquema tático aí, que o empresário dele disse que ele não pode dar entrevista, eu respeito, ele tá certo, senão as verbas não vão chegar, apesar que ele precisa melhorar mais, os patrocinadores tem que ver, vem aqui assistir de perto do Tião, que ele tá sendo fiel, fiel a ti, fiel a ti, empresário, e você não tá sendo fiel com material esportivo, entendeu? Tião foi o destaque da partida, rolou aí que o empresário não deixou, é assim mesmo, jogador craque é assim, fica vaidoso, não dá entrevista. Vamos lá ver, o goleiro tá ali, esse é o goleiro, como é seu nome? Hã? Wilson? É, nós vamos resolver essa situação, eu entrevistei. Ah, ele, é grave, essa denúncia, mas tudo bem, estamos aqui numa partida de futebol, com um jogo de novo aqui, o índio aqui, vamos continuar aqui, toca a bola, e o Adriano, o Adriano, é isso aí, olha só, Adriano tocou, olha só, olha o filé, atenção, filé chutou, madureira, madureira chegou, madureira chegou, e cortou a brincadeira, é filé, apesar que, tá com a camisa preta por baixo, é meio complicado, atenção, corta a zaga, que tranquilidade, o juiz chutou, meu Deus, que chutezinho, pé de cachorro, olha só, olha o voltei, voltei, olha o voltei, tocou, é filé, tá atento, o juiz ajudou, o juiz ajudou, bateu no juiz, e tocou, e vamos lá, olha que tranquilidade, olha que tranquilidade, opa, 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 mão contra o Luiz, pelo juiz, bola do amarelo, bola do amarelo, mão do preto, bola do amarelo, manda voltar, é, o juiz facilitou, adureira, atenção, chutou, é gol, gol, é, vai dar discussão, é, machucou, nem vir jogar, pô, peraí, peraí, mas ele tinha, é, rapaz, é a camisa dele, mas mesmo assim, tinha que parar a jogada, né, realmente, aí houve uma, houve um favorecimento, o time, é, aí, bem complicado, porque, tudo bem que ele deu mão, que o cara botou a mão, mas tinha que, o cara saiu a jogada rápido, olha, para, volta, ele tinha que voltar a jogada, ele tinha que voltar a jogada, porque senão o azar que estava esperando uma falta, aí perdeu, ah, bom, ó juiz, ó juiz, só não tinha, é, nós estamos aqui calando a boca do goleiro, que ele falou que o Valdeir desviou a verba, ele não desviou a verba, estava lá, mas ele ia levar para casa, é que você não buscou, você vai pedir desculpa a ele? não, não vou pedir desculpa não, eu quero bater essa luva aqui, ó, desde três meses atrás, então foi preciso que a Livete Comunitais está presente para cobrar, né, isso apareceu por causa da imprensa, é isso aí, a imprensa é importante nisso aí, o Valdeir estava com essa luva aqui, já há quanto tempo está com essa luva, vou até perguntar, três meses que está sem luva? a luva não está aí, agora está lá para fazer um coisa lá, exatamente, ele falou que foi 800 reais essa luva aí, nem marca tem, 800 reais, para para mim aí, aonde essa luva foi 800 reais, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, nem marca, não é da Adida, não é da Pera, é estádio, é luva de campo, é, é, rapaz, é meio complicado isso aí, estádio, 800 reais, é uma luva profissional, 800 reais isso aí? mas vamos fazer um levantamento de, vamos fazer uma auditoria, nós vamos fazer uma auditoria sobre isso, não abre, nem marca tem, é, nós vamos fazer uma auditoria, não cabe na mão, vou abrir para o senhor ver aí, ele não pediu o goleiro o número da luva, é Valdeir, nós vamos ter que esclarecer isso aí, eu vou perguntar isso aí, não é polêmica não, vai ter que ser feita uma auditoria, para saber, é, por que 800 reais, será que não está havendo algum engano, estádio é uma luva maravilhosa, não sei, vamos ver, não cabe na mão, e não cabe na mão, vamos tentar, o goleiro está tentando botar a luva aqui, é, o Wilson está reclamando aqui, que é, abre ela, abre ela, não dá não, não deu, atenção, o jogo está, não dá para ele lá, a luva não entra na mão do goleiro, não entra na mão do goleiro, exatamente, é, foi uma polêmica, foi uma polêmica que aconteceu aqui, nós vamos ter que pedir uma auditoria aqui, porque essa luva custou de 100 reais, aí é complicado, é, meio complicado, mas eu não quero entrar nessa questão, para não abrilhantar, isso aí é, é, futebol, posto de conversa, eu pedi o que ele fizer, desculpa, disse que não, que é três meses que ele solicita essa luva, mas quem sou eu, eu sou aqui para ver o futebol, depois eu vou entrevistar o Valdeir aqui, Madureira, atenção Madureira, atenção Madureira, atenção, tocou, e vai, e vai, tocou Madureira, tocou, está tranquilo, o time está jogando, olha a tranquilidade do juiz, Madureira, tocou, atenção, de Broiazaga em cima, que indibre sensacional, é super faturada essa luva, o cara está ligando lá, olha só, qual nome disse esse rapaz, qual nome disse esse rapaz, é maluquinho, maluquinho, mas tem um nome, tem nome não, tem nome dele, tá, é um nome, vovô, é o vovô, eu não vou saber o nome dele ainda, é, agora eu vou entrevistar aqui o Valdeir, aqui, que houve aqui uma super faturação, que diz que essa luva estádio, custou 800 reais, da nota fiscal, e foi uma denúncia grave, do goleiro, nós vamos ter que analisar isso com o cara, fazer uma auditoria, mas isso aí é brincadeira, foi uma brincadeira do goleiro, a forma muito amiga que ele tem do goleiro, intimidade que ele tem com o Valdeir, isso não ocorre não com o Valdeir, é, olha só, vovô que ele não sabe, pede cachorro, hein, é, vamos tentar,